Viva Malta, eu sou o Stand-Up Camídia e no meu nome é Rubén Branco e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no terceiro episódio da terceira temporada dos Morangos com Açúcar. Este episódio começa de uma maneira incrível, com uma homenagem lindíssima porque na primeira cena nós vemos todas as pessoas que acham que os Morangos com Açúcar estão a ser bem escritos. Depois vemos o hacker e temos uma informação dramática por parte da voz off. Afinal, havia mesmo um drone a espiar? Ficando assim a pergunta, mas quem é que disse que não havia? É que nós passámos o segundo episódio todo a ver o filha da puta do drone. Mas tudo bem, afinal havia mesmo um drone. Para a surpresa de zero pessoas. E a voz off começa a explicar a cena, só que aparentemente a coitadita ela esquece daquilo que se passou nos episódios anteriores. Mas seria só um curioso sem nada para fazer? Seria só um curioso sem nada para fazer? Ou será que tinha alguma influência nos acontecimentos? Não sei, atendendo ao facto de que nós efetivamente vimos o gajo controlar o drone enquanto mandava uma mensagem ao Miguel. Por isso se calhar ele efetivamente tem alguma influência no que acontece. Não sei, digo eu, pá, se calhar a malta tem Alzheimer. Aqui isto já começa a ser ridículo, quase tão ridículo como a conversa do Miguel. Porque a gente vê o Miguel e a Olivia à conversa. Então tu vais acreditar se eu te disser que não vou tentar lixar a vida? Porque aparentemente a Olivia continua a insistir ao Miguel para desabafar com ela, só que o Miguel continua a ser um nabo e não fala que é miúda. E quem anda a ser perseguido por um drone? Um drone. Aqui eu sou sincero, eu rimo muito quando vieste a ser da primeira vez. A cara dela. Um drone. Um drone. Parece que lhe está a dizer que foi, tipo, repetado por aliens ou uma merda. Um drone. Um drone. Eu pensei que eles existiam apenas nas lendas. Ou então ela está com aquela cara de... Um drone. Mas quem é que escreveu esta merda deste guião, pá? Que é uma pergunta logítima. Porque é muito giro a ideia de tu te seres perseguido por um drone, quando na prática no fundo estás a ser perseguido por uma merdinha deste tamanho que passado 30 minutos fica sem bateria. Por isso, ou tu és perseguido apenas meia hora por dia, ou não é uma perseguição para ir além. Ou então o gajo tem uma frota de drones. E como se isto não bastasse, aparece a voz-off. Fui tadinho a não ser perseguido por um drone. É engraçado ser uma voz-off a dizer isto. Porquê? Porque ainda nem há um minuto atrás estava ela a dizer que realmente estava a ser perseguido por um drone. Agora das duas, uma. Ou ela não acredita e enganou-nos enquanto estava a fazer de narrador. Ou acredita e está só a ser estúpida e a desvalorizar o facto de alguém, por algum motivo, andar a seguir um bacano com um drone. Não faz sentido. Porque nós vemos a voz-off a acusar o Miguel. A Soraya foi atacada por alguém. Não foi atacada por nenhum drone. É mesmo a voz-off que falou do drone ainda há bocado. É mesmo a voz-off. Não é outra personagem, caralho. Mudou a opinião muito rápido. O que é que aconteceu no entretanto para ela desvalorizar o drone? Não sabemos. Ficando ainda outra questão no ar, que é porque raio é que a voz-off está tão sensível em relação com o que aconteceu à Soraya. Ela está mais incomodada do que a filha. A filha foi-se embora. A filha já não está lá, voltou, opa, porque a mãe está no hospital, ela foi-se embora. Mas esta tabu é que a Soraya ia dizer qualquer coisa do que aconteceu à Carol. A gente viu o que aconteceu à Carol, caralho. O que é que há para falar da Carol? A gente viu, caralho. Vocês mostraram no último episódio da segunda temporada, caralho. Começo a ficar desesperado com esta merda. Alguém que mande ajuda para estas pessoas. Ou que as internem. Qualquer merda. Façam alguma coisa. Mais tarde, a gente vê o Miguel numa esplanada a fazer uma videochamada com o Fred a falar da situação da voz-off. Estás a ver o que é que um namorado faz a uma pessoa? Eu queria só dizer que, acima de tudo, Miguel, vai para o caralho. Nada contra o Miguel em específico, mas contra todas as pessoas que acham normal estarem a fazer uma videochamada num local público. Eu não tenho de estar a ouvir a vossa conversa. Não tenho. Não tenho. Fico a ouvir, fico. Fico. Sou cusco. Mas não tenho de estar a ouvir. E o Fred? E o Fred está a falar com o Miguel sobre a situação da tia dele. Aquela conversa que a tua tia precisa saber qualquer coisa. Precisa de saber porquê? É inspetor da judiciária? Não. Então não precisa de saber. É cusco como eu. Meu puto choca só. Corta por uma cena incrível onde a gente vê a Alice e um velho. Mas a dona Clotilde tem a certeza? Ela procurou bem? Aparentemente há a haver umas buscas lá no resort. E a dona Clotilde, porque é uma velha, logo tem que ter o nome de velha. Então, mas a dona Clotilde encontrou alguma coisa. Ah, eu dirigi as buscas. Eu próprio dirigi as buscas no local e não há sinais dos objetos. Alto, dirigi as buscas como assim? E diz o velho. Pessoa da polícia judiciária. Reformada. Porque eu sou um ex-PJ. Oh meu Deus. A drama intensifica-se. Temos um ex-PJ aqui que vai ser relevante. Porque eu conheço este ator. Este ator é conhecido. Já fez merda. Primeira vez que eu vi este ator, ainda me recordo, foi há sensivelmente 16, 17 anos. Num anúncio da Yorn. Este aqui. Carrega o teu Yorn com 20 euros ou mais. E recebe sempre um... Porque é como lembro deste anúncio de uma forma muito querida. Porque o jovem que estava com ele dentro do ringue a fazer o lutador do wrestling. Foi o meu treinador do wrestling. É verdade. Eu fiz wrestling há uns anos atrás. Aliás, eu falei disso aqui. Realmente existe wrestling em Portugal? Chama-se... Espantem-se com esta. Wrestling Portugal. Como é que eu sei? Já fui treinador e lutador do wrestling em Portugal. Ah, pois é. Eu sei. Nota-se que aquela merda era combinada. Porque se fosse a sério, eu só levava no fuzinho. Vocês estão a imaginar? Wrestling. Principalmente norte-americano. Principalmente W.E. gajo do metro e noventa, 110 quilos de músculo, bronzeado, cheio de tatuagens, bueda grande, cueca justa. Cá em Portugal. Eu. Eu não quero dizer que isto não avançou por minha culpa, mas eu também não ajudei a causa. Eu sei que há malta que gosta de ver o mostand-up online, mas sabem onde é que é muito mais vivo ver o mostand-up? No teatro. Os meus vizinhos devem adorar esta merda. Mas é verdade, porque os bilhetes já estão à venda. Dia 20 de novembro. Estamos a vender bem. Estamos a vender bem. Muita malta ao pé do pau. Há muita malta que quer sentir cheira de ruben branco. Mas os bilhetes continuam à venda. Basta ir à Ticketline ou ao link que está na descrição e adquire já os teus bilhetes. Vamos voltar para o vídeo. Entretanto, sai o velho, entra a Gabi. Que, na minha opinião, é uma ótima troca. Tem havido roubos no hotel. E a Alice está lá a desabafar com ela. Epá, isto na minha vida está uma merda. Cortaram-me a água. Ai, olha, até me engasguei. Não faltava agora. Também me cortaram a água. Tenho os clientes todos a ligar. E a Gabi, muito querida, diz-lhe, olha, se precisar de ajuda, Alice, eu estou aqui. Tudo o que for necessário, eu ajudo. Mas o meu marido já está a ligar para a companhia. E aqui a Gabi acalmou-se. Porquê? Porque se é o marido que está a ligar para a companhia da água, está em boas mãos. Até porque a Gabi sabe perfeitamente que o marido é bom a deixar as coisas molhadas. Corta para a piscina, onde a gente vê a malta a preparar-se para mais uma prova do curso de nadador salvador. Quem é que lá está? A Gabi. Que tem o poder da teletransportação. Porque ainda agora estava a falar cá, Alice, não temos nenhuma indicação que passou o tempo, do nada ela já ali está. É ótimo. É ótimo. É ótimo. Eu gostei. A gente vê assim o Duarte, não sei o quê, que ainda aguenta há 20 segundos mais de água. O gajo ative-se para dentro de água e a Cris que está ali ao lado começa. Também são só 20 segundos. E o namorado da voz-off que está ao lado, que é estúpido, diz assim. Segundo-se também não é nada, né? Se não conseguem, não sei o que é que estão aqui. Pois pá, se não aguentam 20 segundos, mais valia não estar aqui. A merda é, a própria Cris disse, ele só tem de aguentar 20 segundos. É só 20 segundos. Ou seja, ela própria está a dizer, é fácil. E diz o bacana, pois, se acham difícil não deviam estar aqui. Mas quem é que disse que era difícil, ô burro do caralho? A malta está a escrever uma linha do texto por dia e então esquece do que escreveu antes ou é tipo, olha, o que é que tu disseste? Ele disse que é fácil. Que é fácil? Então este vai embirrar a dizer que é fácil. Aí vão embirrar a concordar. Faz sentido? Não, é um diálogo do caralho. E a seguir vai a Gabi. A Gabi ative-se para dentro de água. Temos umas imagens muito giras, Margarida Corsera, debaixo d'água. Oh meu Deus, oh meu Deus. Está-se a afogar. Vou já fazer respiração boca a boca. Mas ela estava lá debaixo d'água e viu que cai em cima, porque ela vive bem debaixo d'água. Vê que chega a Alice e o marido e ela identifica o marido, como quem diz. Ui, eu já ali andei. Deixa-me ficar aqui debaixo. O tempo vai passando e os foda-se. Era só 20 segundos. A miúda nunca mais volta, mas ela só estava à espera que o marido da Alice basasse com ela. Basa o marido da Alice com a Alice e o Samuel, o Boleias, diz assim. Oi, vou salvar a miúda. Bem, o gajo chalta para dentro de água, tira-a de dentro de água e a Gabi passa-se. O que você passa, José? A dizer, mano, estava tudo controlado, o que é que tu estás a fazer? Calma, não ouvi-me. Estás louco. Eu queria só dizer, aqui, e bem, a Gabi teve, pá, aí uns 40 segundos debaixo d'água, mas sai. Pá, não há uma pinga no nariz, não há um... Não há nada. Ela sai debaixo d'água e começa logo a mandar e foda-se, mas estás maluca ou quê? Bem, mas aqui é normal, porque olhando para a Gabi dá para perceber que ela tem realmente uma caixa muito grande. E é por isto que o Esper nunca está com a Margarida Corsair, porque não vou conseguir olhar para ela na cara. Corta para o Santiago ir a outra casa. O gajo vai lá, a outra casa, e o Carazes pega lá numa moldura que estava lá no chão, só que já não tinha lá nada, era só a moldura, até que o Santiago olha assim para uma porta, uma armação da porta, estás a ver? O que é que o Santiago encontrou lá? Marcas de alturas do Samuel e do Lucas. Samuel, que é o Zé Boleias, e o Lucas, que é o Bonzinho, que andou a comer a Olivia. Sai o Santiago da casa e o que é que ele vê? Para além de ver a puta da carrinha em que ele foi estacionado a longe como o Carazes, que ele podia ter estacionado mais perto, vê a carrinha grafitada. Vou-se embora, otários. Fica a questão. Alguém ficou assim à espera. Ai, o Santiago vai arrancar? Vamos atrás dele. E assim que o Santiago saiu da carrinha e disse, olha, agora que estamos aqui no meio do mato, que isto não vai levantar a bondas nenhumas, vamos grafitar esta merda e vamos embora. Ou seja, percebemos que alguém foi... Porque esta casa é no meio do nada. É no meio do nada. Não há nada ali ao pé. Ou seja, alguém tem de ir para lá. Alguém teve de ir atrás do Santiago. Mas aceitamos. Aceitamos? Aceitamos. Só fazer aqui uma pequena anotação, pontos extra para o Santiago, que lhe chamou... Será que esta foi a cena que passou na televisão? Porque este episódio passou na TVI. Foi censurado? Não foi. Eu não vi na TVI. Então não sei. Se vocês viram, por favor, digam-me, que é para eu ficar a par. Corta para a voz-off, que está a falar com o namorado, e eu sou sincero. Neste momento eu comecei a gostar muito do namorado da voz-off. Porquê? É o gajo mais sensato no meio desta confusão toda. Repara o que ele está a dizer. Desculpa, Alá, mas estas cenas que os teus amigos continuam a armar, eu estava pondo aquelas modelas mesmo rasca. E isto é giro. Porquê? Porque eu tive a mesma sensação que tenho quando dentro de um filme, alguém diz o nome do filme. Neste caso, alguém diz novela rasca dentro disto. Todos os dias há uma coisa nova, ou uma discussão... Aqui já estava na dúvida se ele estava a falar da fruta podre, ou se estava a falar de um real atixão da TVI. E aliás, eu sei que há algumas pessoas que estão a ver este vídeo e a perguntar onde é que está o vídeo do Dilema? Eu vou entregar um vídeo do Dilema, possivelmente para a semana, a explicar porque é que não houve, e não vai haver, mas vai ser uma análise ao programa e a explicar porquê que não vou fazer mais vídeos. É um vídeo sobre a falta de vídeos. Eu, por acaso, gosto muito desse formato. Só que eu estou ali, o gajo está a apontar dúvidas, e o caraças, do nada, mano, deve ter vindo uma corrente de ar lá de fora, a voz off, endireita assim o pó, olha para o gajo. Porquê que estás comigo? Do nada, maluco. Do nada. Vocês tenham cuidado. Este é a malta que é maluca dos cornos. Se vocês estão com alguém, e do nada... Porquê que estás comigo? Olha, não sei, porque não havia outra. Foda-se, mano. Porque eu gosto imenso de ti. É maluca. Só que o gajo também não lhe fica atrás. Porque eu acho que tens um potencial incrível. Porque eu vejo como tu és melhor que todos os teus amigos. Um potencial incrível. Parece que está a falar de um jogador de futebol que está nas escolinhas. E adoro que ele diga tu és melhor que os teus amigos. Aqueles amigos que tu acabaste de dizer que eram uma ganda merda. Ou seja, no fundo estás a dizer oh pá, porque tu vês mesmo bem pá. Tu vês melhor que todos os cegos. Olha, que ganda merda. Que ganda merda. Eu acho que nós juntos podemos ser uma dupla incrível. Mas qual dupla é incrível? Isto é o Batman e Robin? Vai ser uma espécie de Batman e Robin? Vai ser Bonnie e Clyde? Ou vai ser mais uma merda? Meninas, atenção. Vocês tenham cuidado. Se apanham um gajo e começam a falar assim e nós somos ganda dupla e o caralho. Cuidado. Quando devem por vocês tem uma conta de TikTok de casal. Mas não acho normal. O teu ex-namorado está sempre colado a ti. Estão a ver, meninas. É que depois o gajo faz uma cena de ciúmes. Ainda para mais, é uma cena de ciúmes sem sentido nenhum. Bem, é que nunca houve um momento que tivesse a Kika e o Harry. Não, está sempre boa da gente. Podem estar os dois, mas está mais gente. Sabes porquê? Porque tu convidavas toda a gente, caralho. Convidavas toda a gente. Se esta, a tua namorada, traz os teus amigos. A malta vem e ele diz este está aqui e há caralho. E há. Entretanto, acabam a pinar. Momento de giro, dois gatos. Esta cena até agora foi a minha favorita. Corta para a Gabi e para o Zé Boleias que estão ali a uma conversa. Há date night. Porque a Gabi está a explicar ao Zé Boleias que vai haver uma date night. Os clientes inscrevem-se, preenchem uma filhinha. Ele vai ser no bar da praia, lá do resort. A malta inscreve-se, eles fazem o match das pessoas. Nós fazemos o match e organizamos o date. E tu que te inscreveste na date night, tu chegas e vais para uma espécie de blind date que eles organizaram. Parece-me que é muito engraçado antes. Muito engraçado, realmente. Aliás, se a coisa que esta malta precisa é de mais merda entre eles, não é? Não, e agora é casais. Mas isto é normal, porque isto é uma novela da TV. Então é tipo, há confusões. Então mete mais casais, caralho. Porque é assim que a gente faz televisão. Contrariamente à ideia de merda que tu estiveste-me obrigado a soltar para a piscina. Tipo, não ouviste-me ouvir. Queria só dizer que isso foi literalmente o que ela disse. Assim que a tiraste dentro de água. Ela disse, epá, não ouvi. Qual é que é o stress? Agora, o menino que tem Alzheimer? É surdo? Não sabemos. Ah, por falar em não sabemos. O que é que nós sabemos? Sabemos que há merchandising novo em homenagem a tudo aquilo que nós não sabemos. Porque tanta gente disse, puto, faz camisolas, faz camisolas. As camisolas estão feitas. Podem comprovar aqui no site da Pop Store onde podiam comprovar as anteriores. Esta é a nova coleção. Basta ir ao link que está na descrição e fazer a aquisição deste belo item de vestuário. Vamos continuar com o vídeo. Porque a Gabi tem de lhe explicar porque é que não ouviu o apito. Estou a ter um dia mau. Percebe-se. E eu que não sabia que a audição estava diretamente relacionada com a qualidade do teu dia. Não queres deixar de ter dias de merda. Só que depois aqui o Zé Boleias tem a melhor solução para ela deixar de ter dias de merda. Por que é que tu nunca tens de reconquistar a confiança das pessoas que são importantes para ti? Ora, bem. Vamos lá ver isto aqui. Ela tem a confiança das pessoas. Estás a ver? Até porque o pai dela confiou nela ao ponto de lhe pedir ajuda no primeiro episódio e a gente não sabe como é que isso ficou. As pessoas confiam nela ao ponto de a convidar para ir de férias com ela. A única pessoa que se calhar não confia muito nela é a Emília. Mas é porque a Emília neste momento nem consegue olhar para ela na cara. Olha sempre assim. Porque ela tenta olhar em frente, não é? Mas depois com o peso dos cornos aquilo cai. Corta para o Santiago a ressacar. A ter um bom flashback de cocaína. Isto é um homem que sabe aproveitar as coisas boas da vida. O gajo arranca do quarto e quem é que ele vê quando arranca do quarto? O pai da Carol à conversa com o Zé Beleias. Oh meu Deus. Ficando assim no ar. Que homem estranho este. Morre-lhe a filha e ele vai de férias para onde estão os amigos dela. Tudo bem. Tudo bem. Corta para o Harry, o Zé Maria e o Miguel que estão ali à conversa. O Fred vai-se passar. A única coisa que ele nos tinha pedido era para não acontecer nada à carrinha. Estão à conversa sobre a carrinha do Fred. O Fred disse Epá, não me foda-o a carrinha. Os gajos grafitavam-lhes a carrinha. O Santiago a explicar Não, pá, eu cheguei lá fora tinha a carrinha assim e a culpa não é minha. E tinha lá aquela cena de medir os putos quando eles estão a crescer. Só que depois o Santiago diz que ainda havia uma velha e que foi falar com a velha que é uma merda que se faz muito quando nós estamos a andar no meio do nada e aparece uma velha. Gente vai falar com a velha. E fui pedir informações sobre a casa. E o que é que a velha disse? Que é que ela era a casa onde o Samuel e o Lucas viviam. E viam naquela casa até o pai deles ter um acidente no mar e morrer. Porque a guita para pagar a renda ficou na pista. E do nada a velha até comentou com ele Que a miúda que morreu que apareceu nas notícias Que a miúda que deu nas notícias que morreu se dava com eles Com o Samuel e com o Lucas que ela vinha cá passar férias. Que é uma coisa muito normal. Aquela casa viviam ali dois rapazes. É. Mas depois o pai deles morreu e eles mudaram de casa. Eles também se davam muito a ver com uma miúda que morreu há uns tempos cantando na televisão. É. E ela também vinha cá. Mas quem é esta velha? E porquê que está a contar todas estas histórias? Quem é esta velha com tão boa memória? Ao contrário das pessoas que escrevem esta merda que se esquecem de diálogos que tiveram no episódio anterior. Porquê que a velha haveria de falar de um... Percebes isso? A mim só me faz confusão. É pá, e ele disse que a miúda que morreu há uns tempos que deu nas notícias Porquê que a velha se ia lembrar de falar de uma miúda que morreu? É... 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 Já para não falar no facto que toda a gente ia de férias para Mil Fontes. Estes são de Mil Fontes. A Olivia para Mil Fontes A Carol ia para Mil Fontes Só eu é que nunca fui a Mil Fontes Malta de Mil Fontes Gostava muito de ir aí. Organizem-se Gostava muito de ir atuar a Mil Fontes Em homenagem a esta fantástica série Gostava muito de ir aí a Mil Fontes E agora ia E vou Tenho carro Pego no carro e vou Deixo para Lisboa Assim que chegar a Lisboa Continuo Entretanto o Miguel Fartas desta conversa arranca e vai falar com a voz-off Chega lá Pergunta à voz-off Olha onde é que está a Olivia E a voz-off diz-lhe assim Ah Olivia Ah foi ter com um amigo Olivia está aí? Foi ter com um amigo E o gajo Com um amigo? A voz-off Hum Se calhar o Lucas Não sei Que amigo? Talvez tenha sido o Lucas Ficando no ar Porque raia que a voz-off Agora Tem esta atitude de merda Não sabemos Aliás Eu igual posso fazer Porquê que ela tem esta atitude de merda? Porque o Miguel está a dizer Foda-se Estás a falar mal comigo Somos amigos Sou teu amigo E diz a voz-off Eu sou teu amigo Não sei se lembras Não sei se sabes o Miguel É teu amigo Já não és É teu amigo Já não és Adeus Miguel Não tenho paciência para ti Afinal já não são amigos Porque A gente vê o Miguel sozinho A ir para a praia Que é uma coisa que tu fazes muito Quando estás no moletas É ir para a areia Porque é uma merda Onde a moleta tem uma segurança do caralho E vemos depois o Miguel Ligar para a Olivia Só que reparem Ele falou que a voz-off Ao fim da era de dia Chegou à praia já é de noite Ou a praia é longe como o caralho Ou ele andou muito devagarzinho Porque está coxo E de qualquer maneira Ele chegou à praia Ligou à Olivia Não tinha rede até chegar à praia Tinha Mas tudo E reparem Era de tarde Quando ele soube Que ela estava comigo Ligou-lhe à noite O que é que a gente Perdeu aqui no meio Será que ele esteve A ligar este tempo todo E ela cagou? Será que só lhe ligou à noite E ela cagou? Não sabemos A gente depois vê a Olivia A desligar a chamada A desligar a chamada E nisto Chega ao bonzinho Não preciso socializar Posso-me sentar? Começam lá a falar Muito amiguinhos Os dois Ai muito amiguinhos Eu já tomei a minha boca Mas agora podes Abafá comigo Sabes que podes contar comigo Para tudo Sabes? Ai o caralho Ai o caralho Só lhe faltou chegar ao pé do Miguel E dizer assim Olha não vais comer o resto Pô não Toma cá Só que o gajo É daqueles que está A tentar envenenar A relação dele Mas ao mesmo tempo É o amigo Diz não Façam as pazes Diz Diz Estar a esconder coisas Mas não tem de ser Necessariamente mais Já Já estava a preparar Uma puta de uma festa surpresa É isso que eu lhe estava a esconder Maluco Não Ele estava a esconder merda Estou a escolher a surpresa É Foda-se Este gajo é ótimo É para esconder as infidelidades Dos amigos deles Não Eu me posto os cornos Não Não Eu estava a combinar Uma viagem Para ti Para ti É Para onde? Para os alpes de suíços Para veres a vaca da milca Que tem os cornos Iguais aos deus É que és demasiado simpático Não é simpático É bonzinho Ouça com atenção o que eu digo nos vídeos Não troque os adjetivos É bonzinho É bonzinho É muito bonzinho Mas ele está a perceber Que a Olivia está triste Só que ele tem Uma cena infalível Para ela deixar de ficar triste Que é o quê? Às vezes ajuda-se a não pensar E a Olivia Que apanha esta ideia Do Ih Realmente é melhor não pensar O que é que diz? Vou só ali atrás Às vezes é que há aí uma escola Que ensina As pessoas a não pensar Cássica há ali uma escola Que ensina a não pensar Olha Oh minha querida Quando você for a essa escola Leve-me também Está bem? É porque neste momento As coisas que eu estou a pensar Em fazer depois Estarem a ver uma branca de açúcar Também não são boas Então é melhor não pensar Porque senão olhe Nisto chega o Miguel E o Miguel vê os gajos Ao fundo de poedas juntinhos E o que é que ele faz? Nada Um anso Mano eu chegava lá A batir-lhe com a muleta E assim Feito de coxa Olha Que? Pá Assim na cabeça Oh o que é isto? O que é isto? O que é isto? Então E ela Ah mas tu Pá Ela também Foda-se Depois ia-me embora Bati nos dois Agora vou coxar para casa No dia seguinte A gente vê o Miguel A mandar uma mensagem A dizer precisamos de falar Para quem será Que ele enviou esta mensagem? Já lá vamos Nisto a gente vê o Samuel em casa Muito pensativo Está a pensar no quê? Não sabemos Porque a seguir corta para a Gabi A Gabi está ali no bar E tal Está a falar com o Bruno E ela está a falar com o Bruno Sobre aqueles assaltos Que estão a ser feitos Lá nos quartos do resort É que tipo de pessoa É que vem para aqui Roubar velhinhos? Pois pá Realmente não sei Se fosse que tipo de pessoa É que vem para aqui Roubar bebés A adolescente Isso era o teu pai Isso era o teu pai Agora roubar velhinhos Não sei Isso não sei Tu não ouviste nada Não sabes nada Não mas porquê que eu ouvia Te saber alguma coisa também? Pá Tá na manita Criminoso Entretanto eu disse Pá Não tenho nada a ver com essa merda E viva a conversa Para a Gabi E diz Olha lá Esta ideia do Late Night É uma ideia tua Esta ideia De Late Night É a tua? Oi Porquê? Ai sei É que é um bocado de paroulo Não Um bocado de paroulo Não pá Não Um bocado de paroulo É muito paroulo Muito Só que o que é que a Gabi diz Para justificar esta ideia de paroulo Os velhinhos Todos contentes De mãos dadas na praia Vais-me dar razão Vais Foda-se Olha Não Realmente Que visão bonita Tu queres ver os velhinhos A fazer o amor Que visão bonita Pá É uma visão bonita do inferno Imagina As praias mil fontes Cheias de velhos a pinar Queria só dizer Que se a malta quiser um sítio Para poder fazer este tipo de filmes Onde a malta Dá-lhe bem Eu tenho a cidade ideal Veneza Eu descobri que havia muitos filmes do género Em que a palavra Veneza Está envolvida Aliás Falei disso no meu podcast Que podem ver aqui E então Eu fui lá Pesquisar O marcador de Veneza Pesquisei o título em inglês E uma coisa que eu descobri É que existe muito porno Inspirado em Veneza Ou pelo menos Com Veneza no nome Fiz uma seleção De três títulos Que eu acho que são Muito Muito simpáticos Por exemplo Em terceiro lugar Ficamos com Veneza Rose Que eu acho que é uma senhora Presumo Veneza Rose Orgasm Experiment XXX Faz-me parecer Aquelas cenas Imersivas A cena da experiência Eu penso sempre Tipo aí Isto é um porno Que vais te meter um VR E possivelmente Vais estar assim sossegado E vai entrar alguém na tua casa E vai estar Pau Capiça na testa O que foi que é esta merda? Experiência Isto é uma experiência Em segundo Eu também gosto deste Porque é o Ass Hunting In Venice XXX Pá Há pedi-papers Há caça ao tesouro Mas a caça ao cu Aí o Veneza Foda-se É que eu estou a imaginar Um cu numa góndola A tentar fugir E o gajo a espetar O ramo da góndola Por isso este fica Fica em segundo Porque eu acho Porque para além do filme É também um jogo Ass Hunting Ei garelho Onde é que está o cu? Vamos apanhar-o E em primeiro lugar Venice How We Fucked The Pizza Delivery Girl E porquê que este está aqui? How We Fucked The Pizza Delivery Girl Porque eu acho Que é necessário Este tipo de representatividade No porno Porquê que é sempre Um pizza boy? Porquê que é sempre Um gajo a entregar pizza? Porquê que não pode ser uma gaja? As gajas têm sempre De estar em casa? Não podem ir trabalhar também? Podem trabalhar Sim senhor E pois São fodidas Pá é só isto Eu sei que se calhar Na minha cabeça O facto de alguém dizer Tipo Pá não Vamos criar um filme Chamado How We Fucked The Pizza Delivery Girl Imagina Eu por acaso não sei Isto é um filme Pode não ser Pode ser um documentário Imagina How We Fucked Olá malta No vídeo de hoje Nós vamos vos mostrar Como é que nós fudemos A miúda que fez as entregas da pizza Não sei Não sei O que é que O que é que é o filme Se calhar vou sacar este Este se calhar vou sacar O meu podcast Está disponível em todas as plataformas online E também aqui no meu canal Nas plataformas Basta pesquisar Ruben Branco 1, 2, 3 Aqui basta ir à divisão Que diz Podcast e Vês E ouves Vês e ouves Ou vês Só É um podcast Metes no mundo E ficas só a olhar para a minha cara Durante uma hora É um podcast longo Por isso se gostarem de ter companhia Enquanto estão a fazer o jantar Estão a levar a casa Estão a viajar de carro Ruben Branco A pessoa para vocês Corta para a Olivia A falar com o Miguel Querias falar? Estão ali Os dois A conversa Porquê? Porque a gente descobriu então Que a mensagem que o Miguel mandou Foi para a Olivia A Olivia ventei com ele Recordem-se O Miguel ontem Chegou Ligou para a namorada A namorada não atendeu O gajo chegou lá E está namoradinho ao pé do outro E ele não disse nada O que é que ele diz O Olivia hoje? A gaja Houve esta merda Do género Ah, espera aí Porque eu namoro contigo Porque a malta se calhar esqueceu-se Eles acabaram É porque se acabaram O Miguel não tem que ter ciúmes dela E nada disto fazia sentido Se não acabaram Ela simplesmente Ir-se embora Depois do gajo lhe perguntar isto Também não faz sentido Que merda é esta? É que ela vai-se embora E o gajo ainda fica ali Foda-se Olha aí Estou-te achateada Não posso dizer nada agora? Ah, então Tu ontem estavas ali Na caminha de rede Com o teu ex Numa altura em que Não me estás a falar E ela É pá Não me chateis os cornes E o gajo Ganda manso Corta Para o resort Onde a gente vê O velho da judiciária A ver a publicidade Lá do date night E diz ele É pá Hoje vou ser para a cama Não, não, não Ninguém vai para a cama mais cedo Isto é para toda a gente E a Gabi Não vai não Mas eu gosto da ideia dele Que é Ui, date night Vou já para a cama Elas que vão lá ter Não é? Vamos estar a gastar tempo Para quê? Grande inspetora O velho lá se inscreve Não sei o quê E vai-se embora Está a passar a Emila Está a passar a Emila E a Gabi lhe diz Oh, pst Mimosa Olha só assim Oh, Emila Chega lá aqui Emila vai lá Então O que é isto? Date night E a Gabi diz-lhe Pá, inscreve-te aqui No date night Como quem diz Pá, tendo em conta Tu estás solteira Porque eu comi O teu ex-namorado Arranja já outra Que pode dar uma forma Interpretante E assim tu encontras já um Depois do que fizeste Achas-te que o Duarte Quer alguma coisa comigo? Ah, e o Duarte É que tem de querer Alguma coisa consigo Minha querida Ah, bem Então o Duarte Mete-lhe os cornos, não é? E depois eu É que tem de querer Alguma coisa consigo Ainda há homens com sorte Mas depois a Gabi Está a explicar A Emila Não, isto é tudo Uma ideia minha E tem um momento Incrível entre as duas Em que a Gabi lhe pergunta Eu sou uma cabra Não sou És Esta foi a cena Mais quente Desta novela Por mim Elas mantinham este tipo Eu sou uma cabra És uma cabra És uma porca És uma voca Iam juntas Para a date night Isso é que era Ou para a Veneza Ou para a Veneza Nisto, corta Para a voz off Com o namorado Eu acho que ele é abundante Caralho, maluco Ainda estão a pinar Já passou para aí Um dia ou dois Ainda estão a pinar, maluco Foda-se Dois dias Nem Mano Eu estou a gravar um vídeo Tenho uma garrafa de água aqui Os gajos estão a pinar Há dois dias Não há uma garrafa de água Não há nada Nem está despenteada A miúda Foda-se O que é isto? Eu não tenho capacidade Para pinar com a malta De hoje em dia Acabei de me perceber Se isto agora é preciso Desculpa Entretanto Eu estou lá Entra a Olivia E o Harry Pelo quarto adentro Estamos depois Nós vamos falar com a Kika Sobre os comentários homofóbicos Do Gil É incrível Aí vamos falar do comentário Só faltou a Olivia Andar a arrastar o Harry Só faltou a Olivia Entrar com o Harry pela mão Como quem entra Tipo pelo gabinete Do conselho diretivo da escola Vamos fazer queixinhas Comentários Homofóbicos Só que eles estão ali a dizer Sepá As merdas que tu disseste E o Gil sempre a dizer Quem é Eu não O que é que eu fiz Durante a prova? Não fiz nada Esqueceu-se Coitado Tem memória Eu não sei do que é que estás a falar Aliás Para já não sei E depois porquê que eu faria isso? Ah não Não é nada disso Entretanto A voz off Está ali deitada Puxa assim o namorado E diz Espera aí Tu estás a ser completamente rico Ele é muito melhor que tu Muito melhor do que tu Os gajos continuam ali O caralho O Harry já começou a ter Então tu não vais admitir É essa merda Vais admitir a isso? Vira-se a voz off Tu não seguiste em frente Com o Zé Maria? Olá Alguém está um bocadinho mal resolvido Amiga Não é? Tu colhe num bom desagido Mas pronto A Olivia e o Harry Saem do quarto Corta para outra cena Onde a gente vê o Harry Desabafar com o Miguel Não acrescenta nada O desabafo Só que entretanto Chega ao Santiago Como é que podemos tramar o Samuel E provar que é ele Que está por trás Desta merda toda do drone Mas nós sabemos Que é mesmo o Samuel Que está por trás do drone Que se a foda Vamos ouvir a ideia do Santiago Ah Estou a brincar Ele não explica Corta para o bar da praia Onde a gente vê o Sr. Orlando Então boa noite Sr. Orlando Chegar Vendam-lhe os olhos Não sei o que Não sei o que Tudo bem Chega a Emília E a Cris E o meu date? O teu date está mesmo a chegar Está lá Atenção Nesta cena está lá a Espanhola Mas a Espanhola não vai participar Porque a Espanhola ainda anda com o Fred Embora o Fred esteja em Lisboa A cuidar da avó Ok Não nos estamos a perder de nada Cris e a Emília Pronto Vocês vão para o bar Podem esperar no bar Se quiserem Eu já pedi um moranguece para ti Eu gostei que O velho mal chegou Tapar-lhe logo os olhos Estas não Calma Antes de lhe tapar os olhos Embebeda Estás a ver? Como se faz ao peru Embebeda ao peru Antes de o matar Ah vai ela beber um moranguece para o bar Nisto a gente vê O Duarte a jogar num tablet Porque já diz o velho ditado Não é Duarte Mais vale um tablet na mão Do que duas mamas Na mão Porque podias estar com a Emília E prefere estar aí a jogar num tablet Pois tu é que sabes Ainda para mais num tablet Se ainda fosse uma PS5 Um gajo dizia Não está a jogar num bom console Ou num bom PC Não num tablet Foda-se Quer dizer Não posso falar muito Que eu comprei um telemóvel novo Só para jogar Game Boy Tipo para meter lá os emuladores E o caralho Porque eu tenho um telemóvel para isso Só que se avaliou Estou comprei um telemóvel Para fazer dessa merda E se interessa alguém Não é só uma partilha Entretanto a gente vê o Miguel e o Santiago E o Balcão E o Miguel assim para o Santiago Pá o que é que estás aqui a fazer Em Vila Nova de Mil Fontes A malta está aqui toda a curtir O que é que estás aqui a fazer Está toda a gente a curtir A fazer um gurso A fazer coisas Tudo a curtir Eu tive a um gurso na Vila dos Salvadores E o Santiago não está Foda-se Tu estás aqui Estás aqui a fazer o quê Mano primeiro Que má onda do caralho É mesmo Estás aqui a fazer o quê Não percebes que estás a mais E o Santiago só diz assim Ah é Então olha como ele vai direto ao assunto Que ele diz O que é que eu estou aqui a fazer Em Vila Nova de Mil Fontes A Cris vai sacar a calagem O que é que isto tem a ver Com a pergunta que o Miguel lhe fez Não sabemos Mas que se for Segue conversa Entretanto O que é que acontece Aparece a Olivia Se aparece a Olivia E o Santiago já cagou na pergunta do Miguel O Miguel caga na pergunta do Santiago E vai-se embora Olivia Chega lá O pé da Olivia Estás bem Estou bem Estás bem Estás bem Estás bem Uma conversa de merda Pá decidam-nos De uma vez se são namorados ou não Que é pelo menos Discutem como deve ser E a dada altura O Miguel até pergunto ao Olivia Então mas tu Tens aí algum date E Olivia não E tu Ah eu também não Mas caralho Mas eles acabaram Eles acabaram Em algum momento A gente os viu a acabar Então porquê que eles Averiam de ter um date Se eles ainda namoram E se eles acabaram Porquê que não nos mostraram Eles a acabar Isto agora acaba-se assim Acaba sem se avisar Não a gente já acabou Ah não me avisaste É Gente agora acaba assim E começamos assim também Por exemplo Neste momento eu namoro com sete pessoas Estou numa relação aberta Não sabias Pois Descobrimos agora Olá boa noite Entretanto a conversa deles É interrompida Porquê? Porque uma voz Que vem lá do além Diz assim Sejam bem-vindos À date night Eu sou o Lucas O cabrão é das musiquetas O cabrão é das musiquetas É bonito É bonzinho Toca música Ah que filha da puta Eu vou cantar Uma versão de uma música E diz ele assim Eu vou cantar Uma música especial Que eu preparei Para uma pessoa especial Há uns tempos É uma pessoa muito especial Por acaso está aqui hoje E começa o gajo a tocar Menina estás à janela Estás à janela Ai o caralho Eu preparei aqui uma cena Nunca antes vista Menina estás à janela Foda-se Pior É que tu vês a Olivia Olhar para ele Com aquela carinha de burra Daquela Eu não dá-lhe tão bem Eu ir com os dedos Quem me dera Seve uma guitarra Para eu mudar com os dedos também Atrás está o namorado dela Porque eles ainda são namorados Com um cara de burro Olhar para ele Não é com um cara de burro É com um cara de boi Por causa dos cornes Noutra mesa A gente tem um momento Muito engraçado Porque está lá o espanhol E a Joana Como estás? Vai Que é aquela miudita Que andou fora aos pneus Meu Deus Que é uma surpresa do caralho Serem em um date Tendo em conta Que a gente já os viu juntos Nos outros episódios Mas pronto Mas recorde Que eles vão para um date Sem saber quem é a pessoa Ou seja Calhou bem Calhou bem E quando é para escolher a comida Há aqui uma situação grave Porquê? Pedimos uma hambúrguerza com patata Porque o espanhol até pergunta Como é que é? Queres um hambúrguer? E a sócia Alto Tu não és vegan? Hambúrguer? Então mas tu não és vegan? E o gajo? Sim Um hambúrguer está vegano Ai não Foda-se Porcona Quem é que não deixa de comer carne? Vamos embora equipa Corta para o Duarte Que recebe uma chamada do pai Essa chamada não se viu para nada Sem ser a recordar-nos Que realmente o Duarte e o Miguel Têm um pai Porque não falaram de nada em concreto Corta para a Emília Que vai ter com o Samuel Já que o Duarte não vai Vai ter com o Samuel Estás aqui sozinho? Estão Estás aqui Sozinho E o gajo? Não Estou aqui com este caneiro Eu queria só dizer isto O rapazola até pode ser bonito Mas com uma resposta Tão estúpida Se não era de lhe dizer Ah Então fica E aproveita e tenta Enfiar a pizza no sítio da lâmpada Mas aí a Emília Como é uma boa miúda Até lhe diz Olha lá Tu preferes ficar aqui Ou vir dançar comigo? Então Preferes ficar aqui sozinho Ou queres vir dançar comigo? E o gajo Ala Espera aí Se é para pinar Já não sou estúpido Bora dançar Ai ô Ruben Para de ser parvo Eles foram só dançar Não foram pinar Vamos ver o que é que aconteceu Depois de eles dançarem Para aí um minuto Bora passar daqui Bora Se bem que eu acho bem Se a Gabi pode comer o gajo da Emília A Emília pode comer o gajo da Gabi Acho bem Justiça Justiça Só que a Emília É muito indecisa Porque ela está O gajo disse Ela vai ter com ele Vamos dançar Sim O gajo disse Vamos embora Ela Sim E diz Tão aos beijos E ela diz Para Calma 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 Desculpa E depois vão Dão aos beijos Está tudo bem E ela diz Para Não Desculpa Desculpa Caralho Cid Só que quando ela diz O segundo para Chega o Miguel e o Zé Marinho Calma Está tudo bem Ai o caralho Não ouviste a miúda A dizer para parar Mas eu não parei Nisto Pá Tensão Tensão Para ir durante 10 segundos E acaba Com o Samuel A ir-se embora Com a melhor ameaça de sempre Diz que eu não sou teu pai Que me levas na tromba Meu otário Otário Ó meu gajo Otário 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 Dou-te na tromba Otário Imagina Eu não vou lá a sério Uma ameaça De um gajo Que me dissesse Que me ia dar na tromba Otário Mas tudo bem Nisto a gente volta Para a festa Onde está Alice O meu marido Aqui eu queria só dizer Que a Gabi É uma espécie de dentista Minha querida Porque conhece o seu marido Principalmente na zona da boca E se calhar pode ser O urologista também Isso não sabemos Entretanto a Gabi Diz Ah vou só ir buscar umas velas Eu vou só buscar umas velas Estavam ali a faltar Vemos a Alice A ir-te com o marido E corta para o dia A seguir de manhã Onde a Gabi Está na cama E recebe uma chamada Da Alice Do nada Vemos a Gabi A intervá num quarto Quem é que está no quarto? A Alice E o velho Orlando PJ A fazer uma investigação Porque aparentemente Houve um assalto Pá puta de investigação Que o velho está a fazer E eles tipo Ah já sabemos Eles E a Gabi Eles Mas sou mais do que o Aproveitaram Foi mais do que uma pessoa E nós vemos o velhote Com uma lupazinha Coisa mais Porque o velho está a ver As impressões digitais E diz Ah estão aqui Duas impressões digitais diferentes Confirma-se São dois Dois ladrões Puta este velho É o Batman O gajo assim Com uma lupazinha de merda Isto são mais do que um Oh mano Estás a ver Chegas ao CSI Os gajos têm de recolher As impressões digitais Meter num computador Correr a base de dados Perceber se são iguais Se não são O velho E disse Isto são dois gajos E um deles é indiano Que isto chega É macaril Isto ele não disse Mas ficava muito melhor Nisto tal Isso começa-se a sentir mal Chame o meu marido Chame o ambulante Desligaram o meu marido Vamos ligar já Vamos ligar já Não sei o que mais Será que o puto Vai nascer ou não Não sabemos Corta Para o Harry Que está a falar lá Com o Zé Maria Com o Miguel E com o Santiago E está-lhes a dizer Vocês já viram isto aqui Do Do namorado da voz off Aparentemente o jovem Deve ter posto uma foto Em tronco nu Porque eles estavam a falar Das barrigas Serem boas Serem más Eu queria só dizer Malta Eu também tenho Uma ganda barriga Ou uma barriga grande Não sei Um dos dois E não ando a exibir Está bem Por isso acalma-se Nisto chega o pai da Carol Com o bebê Que eu volto a perguntar Porque caralho É que o pai da Carol Está ali E se ele está ali Onde é que está A mãe da Carol A mãe da Carol Nunca está com ele Não sabemos Mas ele chega E pôs as merdas na praia Vai o Santiago lá E o Zé Maria Vai atrás do gajo E eu pensei Vamos falar com ele Não Totalmente diferente O que é que eles fazem Roubam-lhe o telemóvel Corta Para o Samuel Zé Boleias E o bonzinho do Lucas À conversa É, é Eu também canto O menino Estás à janela Para as minhas amigas Canto Estou num canto Ui Foda-se A coisa que eu faço É cantar essa merda Nisto O Samuel recebe uma mensagem Do pai da Carol Do Ernesto Temos de falar Descobri uma coisa da Carol E o Samuel Alto O Lucas Já vem E vai-se embora O que é que acontece O Samuel está em casa Bate-lhe à porta É o Miguel O que estás aqui a fazer? O que é isto? E o Miguel diz Fui eu que mandei a mensagem Do telemóvel do pai da Carol Fui que mandei a mensagem Do telemóvel dele Para vir aí E o José Boleias fica Quero-te saber O que é que tens contra mim Simples O que é uma merda Superdome Quando quer perceber O que é que tu tens contra mim Rouba o telemóvel A uma pessoa Mando-lhe uma mensagem Faça-me passar por ela E depois vim-te ter contigo Perguntar o que é que tu tens contra mim Eu sou sincero Se eu não tinha Passei a ter Se eu não tinha Passei a ter Até que o Miguel lhe diz Pá foda-se e tu andas aí, estás a acusar-me, e o caralho, andas a perseguir-me com um drone. Todo lado, pá, mas me persegui com um drone, o que é que és que eu penso? Persegui com um drone. E o gajo, um drone. Um drone. Eu adoro que toda a gente fica tipo, um drone, foda-se, isso existe. É, caralho, um drone. Eu sei que a ideia é estúpida, não vi o que eu escrevi. Um drone. Ministro, eles estão a ter esta conversa, o que é que aparece? Um drone. Puto. Samuel. Zé Boleias. O macho. Um drone. Um drone. Ah, filha da puta. entra em casa, saca de uma caçadeira, maluco. Uma caçadeira. Chega ao telhado da casa, filha da puta, é ativo ao alvo mesmo. É melhor que o gajo que deu ativo ao trampo. O gajo. Drone com o caralho. E agora? Vai voltar outro drone? E eles vão descobrir quem era? Não sabemos. Mas isto, para mim, foi um dos melhores finais de episódio de sempre. Ah, é? Então vou buscar uma caçadeira, e daqui para ali, mas assim, pá, mano, que macho. Um drone. Se bem que daqui para a frente, eu passava a ter muito cuidado com ele, porque é um gajo que tem uma caçadeira, e aparentemente sabe usá-la. De qualquer forma, este foi o resumo desta semana. Espero que tenham gostado. Já sabem, deixem as vossas opiniões aí nos comentários. Sigam o meu podcast, comprem-me bilhetes para o meu espetáculo, comprem as camisolas novas, esta semana vou estar no meu Marés Vivas a apresentar o palco de comédia nos 3 dias, e é isso. Não tenho mais nada para publicitar, por isso vou embora. Tá? Então vá, malta. Vá logo. Vá logo, malta. Vá logo.